Eu não podia ir dormir hoje sem gravar esse vídeo. Já tentei gravar ele de tarde aqui, mas não consegui. Esse vídeo é sobre verificação no StarMaker. Você quer ser um cantor verificado, né? Eu vou tentar explicar aqui o mais rápido possível. Vocês podem ver aqui no meu perfil que tem um título chamado de Cantor Popular, Perry Guru of Room. Aí tem o número da sala. Essa é uma sala de uma amiga minha que mora nas Filipinas, a Rose. E ela gostou do meu canto, né? Ela é uma amiga minha, ela gostou da minha voz e decidiu me recomendar como guru da sua sala, né? É uma das recomendações. Que eu conheço aqui no StarMaker são três tipos de recomendação. Uma é essa Guru Room, que é feita na sala. A outra é o V laranja, né? A tag laranja. É um V laranja. E a verificação do StarMaker é a verificação, um tag azul. É a tag azul. É a tag azul. E tem a verificação através de lives, né? Você que é um transmissor, é você fazer a verificação através da live, que eu vou mostrar para vocês. Primeiro eu vou mostrar aqui através da sala de festa, né? Vou entrar aqui na sala de festa. Vou mostrar. Como eu sou proprietário de uma sala, a minha está no nível 2. Se ela estivesse no nível 3, seria melhor, tá? Mas como está aqui no nível 2, gerencie recomendações. Eu posso recomendar músicas, como vocês podem ver. Aqui eu, basta eu clicar e colocar o link da música aqui e vai dar. Esse link é do YouTube, então não vai funcionar. Mas aqui tem Popular Songs, que é músicas populares, né? Você pode recomendar essas músicas na sua sala. Cantor verificado, eu posso recomendar cantores verificados. Agora vou fazer aqui uma... Vou fazer um teste comigo mesmo, né? Eu vou entrar aqui na minha sala... Covers... Vou pegar... Esse cover aqui... Opa! Vou copiar o link dele... Deixa eu ver aqui se eu consigo... aqui eu copiar o link... Aqui eu copio o link e vou voltar lá na minha sala... Aí eu volto aqui na sala... Vou lá em gerenciar, né? Gerencie recomendações. Vou mostrar aqui porque... Você vai clicar aqui, tá? Gerenciar recomendações. Aqui não tem um cursor pra mostrar onde é que o cara tá clicando, né? Então eu vou clicar em cantor verificado, né? Clico aqui e colo esse link aqui e a gente vai ver a mensagem. Eu tenho quatro mil setecentos e trinta e oito seguidores, que é menos de oito mil seguidores. Então eu mesmo não posso ser recomendado aqui, não posso ser um cantor verificado. Pelo menos por essa modalidade não. Existem alguns concursos aí que o Star Maker faz, mas eu nunca tive interesse de participar desses concursos, né? E tem o Guru da Festa, que é o que eu comecei a falar aqui no início do vídeo. E o meu quarto precisa estar no nível três para fazer isso, a minha sala, né? Ele fala aqui quarto. Então essa é a verificação através de sala de festa. Aqui tem talento e celebridade, né? Você pode clicar num desses dois ícones aqui. O talento, esse ou esse, celebridade, pra você verificar se é um cantor verificado, tá? Ó, aqui diz, você não é um cantor verificado. Clique aqui para ver mais detalhes. Ó, tem uma porrada de gente aí que tem UV já, né? E aí mostra quem já tem. Ó, a tag laranja agora é chamada de cantor verificado. Siga essas dicas que ajudam você a ser verificado. Tenha um talento para cantar, publique mais gravações, especialmente as de vídeo, né? Mostre alguns outros talentos, como tocar, você pode fazer um freestyle aí, tocando um violão, uma gaita, um baixo, uma guitarra. Use suas próprias fotos como perfil e tal. Compartilhe mais gravações suas ou de outras pessoas em outras plataformas sociais, ou seja, eles querem mais publicidade gratuita, né? Através de nós. Compartilhe, ó, além disso, mais fãs estrelas também aumentam a chance de você ser verificado. Atenção, logo que seja verificado, você vai precisar postar pelo menos quatro gravações por mês, tá? Pra quem tem preguiça de cantar aí, então é complicado, vai perder rapidinho a tag laranja. E aqui você clica em celebridade, pra ver se você é uma celebridade. Aí também você também não é uma celebridade, eu não sou, eu não sou famoso aqui no Star Maker, tá? Pelo menos pro aplicativo não. Aqui mostra a Star Maker app, pra seguir, pra seguir, eu não vou seguir. Você pode ver que essa conta, ela tem o tag verificada oficialmente, tá? É, essa verificação é a verificação diferente do, da verificação nas salas de festa, tá? Essa tag azul aí, ó. É o V azul. Esse, esse V, ele tem uma patente maior do que, ó, a quantidade de gente que tá seguindo, né? E ele só segue uma pessoa. Vamos ver quem é que ele tá seguindo aqui. Star Maker PHP. Aham. Eles não seguem ninguém e quer ser seguido. Também não vou seguir, não. É, então... Vamos passar para o próximo passo, que é... A sua live, né? Vamos lá. Nível da live, aqui eu mostro o meu nível, tá? Aqui eu não consigo ver minhas recomendações. Eu vou aqui em abrir a live e vou mostrar para vocês aqui. Aqui na live, você vai clicar aqui e aí você vai ver o que precisa para ser um transmissor verificado. Você vai ser um transmissor verificado é a tag roxa, né? É o Purple V vai ser o... Ó, eu preciso aí chegar nessa... bater essa meta aí, né? Falta pouco, né? Falta pouquinho para eu chegar lá. Mas é isso aí. É... Eu espero ter ajudado se quiser mais informações sobre qualquer um... uma das modalidades aí é... Eu fico à disposição, né? Eu nem falei quem foi que me deu essa... essa ideia do vídeo, né? Foi a Re... Eu acho que o nome dela é Renata, né? Foi ela que me deu aí a... a sugestão desse vídeo. Eu agradeço aí de coração. E... Muito obrigado por se inscrever também, tá? É... Eu estou me inscrevendo de volta no canal de vocês, tá? Assim que eu recebo a inscrição eu... Eu me inscrevo de volta. Até o próximo vídeo aí e... Bora ser feliz. Tchau, tchau.